Um barulho maluco. Ok, então eu vou entrar e dar o cara a dor até que ele me diga tudo. Eu só espero que o seu inglês seja melhor do que o meu russo. Mãe de puta, eles sabem tudo sobre nós. Tudo. Por que diabos? Eles estão assistindo o nosso cada um. Até aqui, onde nós deveríamos estar sem radar. Ah, tá. Cara, será que está sabendo do filho já? Mano... Não tem nada aqui. Precisa encontrar o slide. Ele dança sim. Dança sim. Perdido. Eu não estaria tão seguro. Ele mencionou as cópias? Deve ter pensado sobre isso antes. Ele já sabe mais do que nós queríamos. Olha lá, mais 3, menos 1. Nós temos uma conversação séria em frente de nós. Quem está atrás disso? Desde quando eles estão fazendo isso? Se eles tivessem me exposto, por que eles não roubavam os telegrams antes? 4. Eu melhor vou testar o que essa janela é para. Ah, isso aqui são as janelas. Ah, tem alguma coisa para ligar aqui, ó. Ai, chat, eu estou com medo. Tem susto nesse jogo? Tem. Tem susto. Olá. Ah! Ok, está aqui. Não. Não veio junto? Deve ter na minha gaveta de carregador antigo lá do celular velho. Tá? Tentei assustar minha esposa, mas ela é inassustável, mano. Ô, chat, lembra que eu falei para vocês que minha esposa tem medo de barata? Vocês acreditam que ela... Matou uma barata de madrugada? Pigmento termocrômico? O que é termocrômico, mano? Ela matou uma barata sozinha de madrugada, mano. Ele marcou os lugares com transmissores no mapa. Parece que conseguiu me livrar. Então, nós tínhamos uma barata sozinha de madrugada. Fala-me. Então, nós estávamos grampeados esse tempo todo. O que ele está tramando? Ela matou uma sozinha de madrugada. Aí, eu ouvi ela gritando, assim, tipo, batendo com o chinelo e gritando. Aí, eu, tipo, acordei, né, com os gritinhos e tal. Aí, ô, o que está acontecendo? Aí, eu ouvi o Isaac falando, bicho, bicho, bicho. Ah, deve ser algum bicho, né? Ela está matando e tal. Aí, ela falou... Aí, ela veio e falou assim, amor, matei uma barata. Desde manhã, né? Aí, eu, sério? Cadê? Aí, ela, ali. Aí, eu fui ver, mano. Era uma mini barata. Era uma... Extremamente pequena a barata. Parecia... Parecia uma formiga. Tão pequena que era, mano. Ah, tá explicado, então, que você matou uma barata. Se fosse as grandes, ela... Se fosse as grandes, meu amigo. Ai, mano. Ele ainda está confuso. Ele não sabe o que as minhas ações significam. Ele não entende porque eu estou fazendo tudo isso. Ele acha que eu tenho más intenções. Ela pensou que algo aconteceu com ele e pediu ajuda. Em momentos críticos, é mais fácil expor as verdadeiras intenções de alguém. Eu posso ver e ouvir tudo. Nenhum detalhe pode escapar do meu conhecimento. A Guerra Fria não é apenas sobre as nações. Diz respeito a indivíduos também. A cortina de ferro ainda está entre nós, mas logo ela vai ser levantada. Aí, eu só... Ele dança e rebola. Dança e rebola. Ele dança e rebola. Dança e reb... Ah, entrou algo sobre uma tábua. Quando ele levantou as caixas para o Sotão. A, O... O que ele encontrou é mais M. Anota aí, chat. A, O... A, O... M... D... E... S... V... P... D... E... L... U... U... S... N... A... O... T... T... R... V... P... N... M... S... Anotaram? Anotaram? Obrigado, gente. Por anotar, viu? Tem alguma coisa para fazer aqui, hein? Tem alguma coisa para fazer aqui, mano. O... 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 Adam acordou às 5h21. Mesmo que ele não tenha conseguido dormir até tarde da noite, Emma levantou-se às 8h40. Então, eles tomaram café da manhã junto. Quando ela perguntou se ele dormiu bem na nova casa, ele mentiu e disse que sim. Na verdade, ele dorme 5 a 6h por noite, às vezes menos. Não é a única coisa que ele não é honesto com sua esposa. Emma não conta tudo ao marido. Também. Ambos afirmam que confiam um no outro totalmente, mas não é o caso. Nos dias de hoje, você não pode confiar em ninguém, nem em si mesmo. Caraca, chato. Vocês não contam tudo, não, para os... Para os parceiros de vocês? Para os parceiros de vocês? Tem que contar tudo, mano. Não pode ter segredo. Olha, eu posso. Esse jogo aí é o que está grátis no Prime? Não, mano. Não é, não. Quer dizer, não sei. É? Eu acho que talvez sim. Meu instinto diz que alguém escreveu alguma coisa. Ué, pega o item. Um livro. Um livro. Ah. 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 Ah, ele está ensinando, ó. Você passa a roupa, libera a mensagem. Você joga o negócio, libera a mensagem. Você esquenta, libera a mensagem. Ah. Vamos ver, vamos ver. Talvez eu deveria ver o que esse botão faz. O que esse botão faz? Ah. Ah. Uh. Uh. A menos 3. D2. A menos 3, D2. Ah, o A é 3 E o D é 2 Entendi nada Ele dança Olha lá Eu estou começando a fazer as letras O que está escrito aqui, chat? C é 1 C é 1 Ah, entendi O A é 3 O D é 2 Ah Ah, entendi Ah Não entendi não, mano Tá, mas onde é que eu faço com isso? Ah Ele protegeu a casa Entendi foi nada, mano Olha lá C1 Bom, deve ter alguma coisa a ver com a criptografia do livro, né? Ou tem alguma coisa que eu não vi ainda, ó A gaveta Ah 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 Entendi Ah Vocês entenderam? Aí, ó B é 4 Alota aí, chat O A é 3 O D é 2 O C é 1 E o B é 4 Anotaram? Alguém anotou? Tá, e o que eu faço com essa informação? Onde que eu coloco essa informação, mano? Eu não entendi nada Esse projetor é bom que você passa na frente e nem faz som É verdade, né? Olha lá Encontre o código e digite no computador Computador, mano Ah Tá Ua Aga Aga H Mudou Agora é M O B é quanto? O B é 4 M U S E o D era 2X M U Finalmente Descobri a senha, chat Tem de dica Boa tarde Como é que você tá? Obrigado pelos 5 meses Obrigado, gente Que isso? Descobri a senha, mano Eu sou um descobridor de senhas Agora eu vou ser preso no porão Tá na óbvio Tá na cara que eu vou ficar preso no porão, né? Eita, pega Morreu alguém Mataram o xerife Mataram o xerife, velho Mataram o xerife, gente Tem alguém aí com tristeza aguda Chate, tem alguém com tristeza aguda Alguém levantou atrás dele Por que ele pegou o papel e saiu andando em direção à parede, mano? Eu finalmente cheguei na mina Mas alguma coisa me seguiu Tenho certeza de que não era humano Eu despistei no caminho Pelo menos eu acho que consegui Preciso esquecer isso Não posso perder tempo com delírios Isso é o que eles me disseram Afinal, espero que eu possa encontrar álcool aqui Encontrar álcool? Por que ele quer álcool? Chate, tem alguém com tristeza aguda aí, mano? Ele dança aqui Aqui ninguém tem tristeza aguda, Debsy Olha que coisa boa Aqui a tristeza aguda não perece Ela perece, né? Toda vez que alguém com tristeza aguda chega aqui Essa pessoa perece Quer dizer Calma, quem perece? Esse é o mapa da mina E ela tem levels Onde é que eu tô? Tá, faz uma big curva assim, ó Dá pra ir pra esquerda também Oxi Oxi Gente Me perdi rapidinho, mano Tá, eu tô aqui Tá fechado Entra ali Vira à esquerda Vira à direita Direita, tá Entra aqui Vira à esquerda Direita e direita E agora à esquerda Chegar no piso inferior Impressão minha Eu tô ouvindo o passo, mano Como que chega no piso inferior Seu Jeregotango Oxi E aí Tchau 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 E aí E aí Eu consegui empurrar isso aqui, ó Aí Ela mentiu Mentiu Aquele bastardo velho Mentiu até seus dentes Ele me vendeu Esse mapa Dizeram iria me levar ao ouro Que era pra estar nessa mina Quando Desculpa, chat Eu não sei porque eu comecei a cantar Quando eu perguntei Ele não vai pra baixo Mano, é muito grande esse texto Ele pega ali mesmo Ele diz Mas eu não sou preguiçoso mais, né mano Então Vocês são preguiçosos pra ler? Que não podia ver tão bem como ele Costumava E ele não poderia cuidar de si mesmo E o que eu faço? Em vez de ridicularizar o velho tolo Eu paguei ele Desci até o fundo da mina E sim, eu entreguei o ouro Só que Era ouro de tolo Pirata simples Que até uma criança poderia diferenciar o ouro real Foi a minha ganância Que me trouxe aqui E agora eu não consigo encontrar Meu caminho de volta Você é, Fal? Eu não sou não, Hiromi Eu não sou não Tá maluco? Oxi Oxi Ué Eu entrei aqui Menos um Saí no menos um Então talvez tem que ser assim Eu entro no V, I Depois eu entro no I Depois eu entro no I, I, I Ah, quer ver? Então Já entendi, chat Onde é que tá o V, I? Esse é I, V Então já sei Eu entro no V, I Pai é profissional ou não é? Fala comigo Agora eu entro no I Agora eu entro no I Ó, eu tenho que ir reta aqui e virar a esquerda Agora eu entro no I, I, I Agora eu entro no I, I, I Pela teoria É só vir reta aqui Alô? Oi? Caiu a live? Não sei Ué, não caiu não Droppou o frame Tome cuidado para não ser ouvido ou visto pelo fantasma Você vai se mover mais silencioso quando agachado Seu espírito vê você, corra e se esconda Eu estou aqui, então eu preciso ir para a interrogação Será que o caminho... Ah não, é diferente O caminho agora é X Eu estou no X Eu estou no XI Eu estou no XI Eu fiquei preso na tela Não consegui correr, mano Tomei uma capivara na mente Capivara não Esqueci o nome desse negócio, mano Esqueci o nome desse negócio Picaretada, velho Tomei uma picaretada, mano E aí, pombo-correio Como é que você está? Tudo bem? Tá, já entendi, mano Passa isso aqui, ó Ele vai parar ali, gente Aí Era para ser aqui, cadê a entrada? Caraca, olha quanto ouro Eu já tinha pego um pedaço desse ouro aí Por que não? V e I Ah, entendi onde está Entendi, entendi, chat Primeira direita, primeira esquerda, primeira esquerda Será que ele me vê aqui? Ah, ele entra aqui Eu não sabia que ele entrava aqui, mano Eu não sabia que ele entrava aqui, cara Eu não sabia que ele entrava aqui, mano Eu nem tenho tempo de correr, tá maluco Ah, mas agora eu já sei onde é Estou safe Pô, eu não sabia que ele entrava ali, mano Eu não sabia que ele entrava aqui, mano Eu não sabia que ele entrava aqui, mano Eu não sabia que ele entrava aqui, mano Tá, peguei um papel, pera Tá, o papel diz O papel não diz O que o papel diz? Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se E nada há escondido que não venha a ser desconhecido Pois o que dissestes à escura será dito à luz E o que falastes ao ouvido nos quartos Será publicado de cima dos telhados Lucas 12, 2, 3 Ele não pode me ver Ah, I-X-V-I-I-V-I-I Walter pensou que meu pai tinha que ter sido um número de caras Mas a explosão foi acidente Depois de tudo, a mente trouxe mais dinheiro do que a mente O que muitas vezes permanece vazio Mas o detetive não tinha o que a mente A única circunstância Alguém anotou? I-X? Como é que era? I-X-V-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I VII e VIII. Não, pera. Como é que é? VII e VIII. VII lá embaixo e VIII. Tá. Ah, ele vai vir aqui agora, pera. Primeira direita. Certo. Já decorei, já decorei. Tá tranquilo. Ai, que susto, meu. Por que você tá rindo? VII é aqui. Não, aqui é XII. Ué. Ué, onde que é o VII? Ah, tá. É aqui, VII. Depois é o VIII. Ficou boa essa câmera? Gostou da câmera? Tá boa? Cadê o mapa? VII. I, 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 I. Não, aqui é atrás de mim. Ai, chat. Eu tô sentindo alguém correr atrás de mim. Menos três. Mesmo a morte não tenta dar um escapamento para alguns. Onde é que eu tô? Aqui. Direita, esquerda. Fechado. Não. Será que é mais de um agora? Acho que ele tá vindo aqui. Tá, corri. Tô que corri. Tô que sair. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Liria. Como você é, mano? O que é? O que é? Eu não sei como eu posso fazer isso. Tchau, tchau. 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 em inglês? Let's go, let's go, chat. Let's go make a stream only in English right here right now. Let's speak in English only. O monstro tá vindo. Mano, ele me vê é muito fácil. Peraí, eu vou fazer um negócio. Nossa, essa pauta tá de sacanagem comigo, né? Oh, she's V-E-E. She's E-E-E-E. The detective was eager to make it big on the tragedies to place in Blackstone. Tá, anota aí, chat. Anota aí. Bald? Here we only speak language of the Bald. Oh my God. Mano, sem querer eu entrei no bagulho certo, mano. É o X-V-E-E-E. Tá, X-V-E-E-E, X-E-E-E-E e X-E-V. Calma, qual aqui é? Eu já esqueci, chat. Anota pra mim, X-E-E-E-E-E, X-E-V. O X-E-E-E-E-E já sei onde tá. Eu sei. Eu sei. X-E-E-E-E. Tá, já sei o caminho que eu vou fazer. Eu esqueci o caminho que eu ia fazer. Qual que era? X-E-E-E-E-E. Ah não, X-E-E-E-E-E é aqui. Aí, achei. Oi, Akatsuko. Como é que você tá? São quantos Is? Eu não sei, viu? Vou te falar. Onde é que eu tô? X-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E? Eu tô no X-E-E-E-E. Não, tô. Então eu preciso ir pro XV. X e V. Saiu reto aqui, ó. Vira aqui e entra aqui Achei fácil, hein? Olha lá Sair da mina Vira aqui Ué Ah Vai ter susto A fera dentro? Será que tem uma fera dentro mesmo? Ou é tudo uma ilusão, mano? Pô, imagina você tá puxando um bagulho pra trás assim De repente tu encosta em alguém De costas E esse alguém faz assim, ó Eu penso, e é o falo... Deixa eu dar o falo daqui Entendi Pensa assim Ah, ele pensa, chat, ele pensa A webcam ficou muito top assim Tá boa mesmo, mano? Tá boa a câmera assim, chat? Sério mesmo? Tá tipo, alta qualidade? Mas o que que ficou top? Mas o que que ficou top? Tipo, o escurinho e tal Ou a imagem ficou top? O cara congelou e o coração tá batendo, mano É Frozen Caraca Caraca Caraca, ele tá vindo pra trás de mim Eu tenho que correr Se ele me tocar, eu vou congelar até a morte Ai, ai, ai Ai Escolhi o lado certo O Gilmar tá chegando atrás de mim, chat O Gilmar Corre no Gilmar Ai, chat, o Gilmar tá vindo Ah Não acredito que eu errei o clique Eu não acredito que eu errei o clique Mano, essa foi a Eu não acredito que eu errei o clique, cara Eu não acredito que eu errei o clique, mano Mano, eu errei o clique no último minuto, velho Corre do Gilmar, chat, o Gilmar Não acredito que eu errei o clique no último minuto, velho O Gilmar Ai, ai, ai Agora se segura, né Poxa, gente O portão fechou bem na hora, mano Derrote o Gilmar, mano Como que eu vou derrotar o Gilmar, velho O Gilmar, vem cá Que eu quero lhe derrotar, ele Tá na clara Tá na clara que o Gilmar tá vindo me procurar Ai, o Gilmar voltou pro corpo Agacha atrás do metal pra se proteger do gelo Pressione barra de espaço pra continuar Por isso, nenhum desses brinquedos poderia me frio até a morte O Gilmar é a sua perda Se eu puder ele lá, tudo será terminado E aí, Gilmar Salve Calma, chat Cuidado com a Frozen Toma na cara, Gilmar Toma no coraçãozinho Toma Agora você acabou de descobrir É pior do que um coração Esse Gilmar aí tem um coração gelado, mano Tá maluco É pior do que coração de pedra Que isso, mano Tá saindo um Jeregotango da cabeça do Gilmar O pai dele chegou de novo É o pai dele de novo salvando ele Dessa vez salvou ele do Gilmar E fincou no peito Mano, parece ser a mesma história Ah, pega Você tem que esquentar ele com seu amor, Fal Mano, é assim que se esquenta com amor Dando uma facada no peito Duas na cabeça Você termina o que você começou Você termina o que você começou Ah Ah, pega, mano Ah, pega Cassino, velho A minha busca pela intrusa de repelentes Se transformou em um pesadelo Emma afirma que eu fiquei perdido na mata durante seis horas Para piorar a situação Alguém invadiu o meu escritório E roubou os telegramas Ao seguir o ladrão Acabei encarando a terrível verdade Estavam sendo observados Fazia muito tempo Os soviéticos Eles sambem Tudo de cada detalhe Essa coisa toda está ficando mais e mais complicada Estou me coçando A pensar que Nicolas Na verdade Não perdeu a cabeça Ele também foi perseguido Alguém em cada passo Caraca Caraca, mano Alguém sem cabeça E ele está amarrado nessa pessoa Você vai ter que arrancar a mão do defunto Mas está meio claro Que você vai ter que arrancar a própria mão do defunto Boa a sua mão E aí? Você vai cortar a mão do defunto Ou você corta a tua mão, gente? Fecha o olho aí, chat Ele estava no drible Deve ser Caraca, a mão ficou meio transparente Ô gráfico Esses gráficos de hoje em dia, viu? Vou te falar, mano Chat, vocês duvidam acertar De primas o balde? Duvida? Falei para vocês, mano Que eu acertar de primas Duvido Aí, ó Aí, ó Bom, mas convenhamos Não foi tão difícil Quanto parecia Que ia ser, né? A tábua vai quebrar A tábua vai quebrar Ah tá, que ele segura sim Ah, segura Não entendi Gente, eu falei que ia acertar o balde de primas Não que eu ia sair do buraco de primas, mano Pô, eu sou muito ruim nesses testes de clique, mano A parede cheia de lodo, né? Mano, é que ele é o Homem-Aranha, chat Ou melhor Talvez não Qual que é o animal que gruda no lodo? Alargatixa? Alargatixa, isha Eu sou muito ruim nos click time, velho O baldezinho vem lá pro pai Ai Ele é de PC? De PC? De PC Não, agora eu não Agora eu não vou errar mais, mano Já pensou se a pedra cai na cabeça? Nossa, pensou, mano Dá um transmotismo Falei pra vocês que eu não ia mais errar Falei pra vocês que eu não ia mais errar, mano Falei pra vocês Falei pra vocês que eu não ia mais errar Falei pra vocês que eu não ia mais errar Vocês acham que eu realmente ia... Errar de verdade? Ah, pelo conteúdo Olha como vocês estão felizes dando risada Não, agora vai de primas Vai, vai de primas Vocês querem que eu jogue sério? Então? Então tá bom Falei, a plaga vai cair Olha lá Aí, ó Pronto, ó De primas Agora é o clique da direita Olha lá Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Olha eu rindo Nossa, Sgi, que sorriso lindo Caraca, ele tirou as algemas Item adicionado ao inventário O quê? Chave da viatura Que isso? Tem um cara ligando a moto aqui no quintal, velho Vê se pode Mano, sabe o que eu tô achando engraçado? É que não tá tendo tanto susto, né? No começo até teve uns sustos e tal Mas depois acabou, né? Emma tá solta em casa Eu tenho que voltar com ela Tanto rápido que eu puder Zicou? Por algum motivo eu morri, mano Hoje o Isaac, mano Cês acreditam que hoje o Isaac fez birra? Cês acreditam que ele fez birra hoje, chat? Ele... Ficou birrento, não queria comer, né? Aí... Aí eu coloquei ele no sofá e tal Deixei ele lá Falei, ó Fica aí no sofá Até sua birra acabar Aí ele não queria Que ninguém chegasse mais perto dele Aí a minha esposa foi lá Aí ele deixou a minha esposa Sentar do lado dele Aí eu sentei perto também Aí ele... Não, papai, vai pra lá Aí eu... O papai quer ficar perto da mamãe Aí eu sentava do lado da minha esposa E ele ficava falando Não, papai, vai pra lá Mas papai quer ficar perto da mamãe, filho Aí... Hum... Eu lembro que eu tinha um mapa, né? Cadê o mapa? Aqui Firewatch Waterfall Mas não tem essas coisas aqui, mano Bernardin Tower, chapéu ou firewatch Tower Pera, essa... Essa ponte... Eu acho que essa ponte tem, hein? Essa ponte... Deve ser aqui, ó Hunting Tower Ah, aqui, ó Se eu chegar na tower Perto da minha casa Ah, torre do caçador Não faz sentido Ah, eu tô com medo Qual que é a minha missão? Voltar pra cá Aqui, achei Óbvio que a esposa Não vai tá bem ainda Inclusive, vai tá brava Porque você saiu de casa Deixou ela sozinha Ai, cassino! Emma He's been here again This time What happened to you? Why do you look like this? I, uh... Slipped And fell into a stream I'm alright He's come back You hear me? He keeps harassing us The phone doesn't work Maybe he cut the wires Or... The important thing is He didn't do anything to you But he could have Look what I found God Stop before E o quem? Que que é isso? Stop before, mano Falou do Fire e Falcon O Fire e Falcon tá aí And believe it or not The diary I told you about Diary? Nicolas's diary It'll help me decode them I just need to find The remaining pages And then... You're doing it again Someone wants to kill us And all you're worried about Is work? Why don't you think about me? About our child? I do think All the time Then do something To keep us safe And do it fast It'll be over soon I promise Vai escolher o carro do xerife I gotta check what the sheriff was up to Luckily I've got his car keys Oh, sometimes Police report Oi, Gabi Mazera Cheguei a terrorzinho hoje É terrorzinho, terrorzinho Na terça-feira, 28 de agosto Por volta de 16h12 A delegacia recebeu Um telefonando sobre o assalto Supostamente em uma propriedade privada Em Blackstone O queixoso disse que seu nome era Ema Ah, é o boletim de ocorrência, né? O que é isso? No final do século XIX A família Hyde, a fim de evitar a futura Associação com os seus filhos de Jacob Hyde Mudou legalmente seu nome para Stevenson O que? O que? O que? Você deveria acreditar que minha família e os Hyde São uma baita loucura Uma e a mesma Isso é um maluco Isso é um maluco Alguém teria me dito se tivéssemos Tais episódios sombres na nossa história Ou não Teriam O louco, chat Parece familiar, mas eu não me lembro exatamente de onde eu já vi isso antes Definitivamente em algum lugar da nossa casa Encontraram os lugares das fotografias Calma, onde é que é os lugares das fotografias, chat? É aqui, ó Calma, não é aqui? Ó, é a lareira É a lareira Parece uma lareira Não parece? E é uma estátua de... Parece Jesus Aí, ó Isso é isso Eu só preciso colocar o disco na abertura Justo como na foto O que aconteceu à noite vai ser jogado à luz do dia O que permanece escondido no escuro será revelado em plena luz Resolver o enigma perto da lareira Nossa, mas como é que eu vou resolver esse enigma? Jesus Tem que colocar alguma coisa aqui E aí vai abrir o quadro? Tá, deixa eu ler as anotações de novo Durante a busca O xerife emitiu um mandado de prisão contra o fugitivo Jacob Hyde Com uma recompensa de 500 dólares 500 dólares, chat? Caraca, mano Se alguém me desse 500 dólares agora Eu plantava bananeira por... Um minuto, mano Não tô nem zoando Plantava bananeira mesmo Um minuto de bananeira 500 dólares? Tá maluco Plantava na hora Alguém aí interessado em mandar 500 dólares? O xerife emitiu um mandado de prisão contra o fugitivo Eu plantava até duas Tá, mas não parece que tem alguma informação Ó, data de nascimento 1854 Tem 1854? 1864 aqui Tem 1864 61 Aqui, ó 1864 Bem Por 500 dólares tem que virar uma bananeira Né? Tô louco Local do incidente Blackstone NH Cara, deve ter alguma informação Resolva o enigma Perto da lareira Fogo, mano O que é fogo? Como é que eu vou resolver esse enigma? Sim Ono Ou é que eu vou resolver isso? Não sei o que eu posso esperar Cara, não tem nenhuma pista Aí nem de pistas Jesus Cadê minha caixa? Cadê a aposta enquanto o TempoFall resolve o enigma? Cara, eu vou resolver, tá? Ó, o relógio tá pra cima Durante a busca Um quarto escondido Localizado diretamente acima do escritório Lá dentro, no escuro, estava o filho adolescente de Jacob Encolhido no chão Eles não foram capazes de se comunicar com ele O menino não reagiu a nenhum estímulo O que é isso na parede? É um... Meu Deus Tá, tem um quarto escondido aqui em cima Em cima do escritório Um quarto escondido É esse, será? Tá trancado Boletim da polícia Ah, não tinha visto isso aqui, ó Estes são os eventos que Nicolas mencionou em seu diário Então ele não inventou nem exagerou nada Pena que eu não sabia dessas lendas antes de mudar pra cá A casa do senhor e senhora Steverson Agora vivem uma história muito agitada Na década de 1850 houve um acidente na minha Terror é pra ser, né? Ficou proprietário da minha Que passou a viver nesta mesma casa Não foi até anos mais tarde Que outros corpos foram encontrados Razão pela qual a área tornou-se em volta Em lendas macrabas O assassino não foi preso Mano, pior que assim Não tem nenhuma dica, tá ligado? Tipo... Na dica Na dica de nada Obrigado, chat Obrigado, todo eu doizinho Nossa A única coisa que eu sei É que tá assim pra cima, tá ligado? Tipo, tá bem pra cima É agora Foi? Não é possível, mano Tem que ter alguma dica Sei lá Tipo, alguma coisa Não, não faz sentido Alguma coisa, chat Não é possível Tá pra cima Tá pra cima Achei 184AD Nossa, achei Achei 184 1864, mano 1864 AD 3, mais M. Agora lascou de vez. Tem um enigma dentro do enigma. Tem alguma carta, ele falou, né? Stop before you can. Pare antes do pior. Mano, lascou demais. Cara, lascou muito. 1773 mais C. Ele me deu uma dica, mas eu não prestei atenção no que ele falou, chat. Alguém prestou atenção no que ele falou? Pô, isso que é fogo não ser tão prestador de atenção nas coisas, né, mano? Ele falou alguma coisa, velho. Outro seguido, um quarto escondido em nossa casa. Eu tenho que verificar isso. Aquele filho da... Ah, tá. Agora é pra verificar o quarto, né? Tá, então já sei onde tá o quarto. Ó. É esse quarto. É esse quarto. Ué. É esse? Não desce. Qual o nome do jogo? Medo. Não tem nada a ver. Um quarto escondido. Pô, mano. Aí lascou. Ah, um quarto escondido. Pena que eu não soube disso antes. Será que tem o i aqui? Cara, eu nunca vou descobrir esse enigma. É o enigma do medo. É o enigma do medo. Mano. Cara, como é que eu vou descobrir isso, mano? Tem umas datas, tá ligado? Tipo, tem umas datas. Ah, já descobri. Já descobri, chat. Tem a ver com isso aqui, ó. É a data e a letra. É a data e a letra. Um, sete, sete, três, mais a letra C. Então, a letra C tá aqui. Um, sete, sete, três. É a letra E. Tem E? Vamos ver. Se tiver E, é E. E... Um, oito, dois, três, mais a letra M. Letra M. Já descobriu coisa pior? É verdade, né? Eu sou pro player. Um, oito, sete, três. Tá de ponta cabeça. Eu não enxergo. Gente, é um, oito, dois, três, chat. Letra G. Será que tem o G? G. Um, quatro. Um, quatro, dez, mas na letra N. Vou criar isso aqui pro meu filho um dia, mano. A herança do meu filho vai ser descobrir esse enigma. Letra O. Tem a letra O? Ó. Um, três, zero, sete, na letra D. Ih! Tão me chamando de Ego aqui no PV. Ah, não. No PV. Aí é fogo. Eu bloqueava. Eu bloqueava. Calma, gente. Eu não vi. Um, sete, nove, um, letra T. T de Tamanduá. T de Tamanduá. Um, sete, um, nove. Um, sete, um, nove. Não, é um, sete, um, nove. Não, é um, sete, nove, um. Letra T. 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 Nove, meia, meia, mais I. Cadê a letra I? Ô, sacola. Ô, sacola. Letra M. Ué. Não deu, chat. E agora? Eu errei alguma letra? Bingo. Isso foi bem pensado, Nicholas. Era a letra S, né? Eu tinha colocado a letra T, era a letra S. Agora eu posso ser aqui na mão de Jesus. Eu não sei se é uma casa. Eu tenho que ver. Um quarto escondido, realmente. O que foi aquele lugar curto? O que significam essas palavras e símbolos? Nós dois vimos através de um buraco na parede o que o meu pai fez a essa senhora. Mentirosos, ladrões, assassinos, falsificadores, monstros, sádicos. Ele e eu. Eu faço longas viagens sem sequer me mover. Eu faço longas viagens sem sequer me mover. Humano igual blast. Todo mundo que eu encontro tem duas faces. Uma deles é humana. A outra é um rosto de uma besta. Deus, Nicholas estava trancado em um quarto escuro por seu pai. Sendo mentalmente abusado. É uma coisa boa. E ele não estava sozinho. Mas porque ele nunca mencionou o outro menino em seu diário. Nem mesmo o seu nome estava escrito nele. Eu me desculpei por muitas vezes, mas ele disse que eu devo ser punido para aprender. Pai, por que você está me machucando? Eu ficava perguntando. E ele estava tão furioso que seu rosto ficou vermelho. Finalmente ele cuspiu e disse. Por que você continua nos prejudicando? A escuridão é o pior. Eu odeio isso. Não há nada que me assusta mais. Eu não sei o que eu fiz. Cara, ninguém se preocupou comigo. Ninguém se preocupou comigo. Caraca, mano. Se não fosse essa risada aí, mano. Eu ia aguentar mais tempo a estátua, velho. Foi muito boa a estátua, né? Vocês gostaram da estátua? Eu acho que meu pai quer se livrar de mim. Não porque eu fiz algo errado. Sou eu mesmo. Ele só não quer me ensuavida. Eu sou incômodo para ele. O que mais poderia ser? O fato de eu ter pegado seu lápis. O mesmo que eu escrevo agora, quando entra um pouco de luz através das achaduras. Eu realmente não sei. Eu tive um sonho. Mano, é muito grande. Eu não estou sozinho aqui. Ele está andando pela casa também. Eu não tenho certeza se eu gosto. Ele não está dizendo nada. Apenas sorrindo. Eu estou olhando para baixo sem dizer nada. Ele é realmente bom para mim. Não era do jeito que eu pensava que fosse. Pelo menos eu tenho alguma companhia para minhas andanças na floresta. Eu não posso dizer ao meu pai coisa alguma. Ele iria ficar furioso. Hoje é a mesma velha história. Armário e escuridão. Mas desta vez ele está aqui comigo. Digo que fui bom e não que era culpa minha. Era meu pai e os outros culpados. O velho tranca-me porque ele tem vergonha de mim. Ele prefere que eu não tivesse nascido ou que eu fosse outra pessoa. No começo ele não acredita em mim. Mas depois ele diz que estou certo. Ele me diz para não se preocupar e ser paciente. Ele diz que tudo ficará bem. Digo-lhe que já está. Porque nenhum de nós estará sozinho novamente. E agora, mano? Vasculhe o quarto do Nicolas. Nossa, chate. Vai cair na escada aí, senhor. O homem da máscara. Agora eu sei. O que é isso? Abrir a porta da casa. Alguém está na porta. Ué, eu não vi ninguém na porta. Ai, Cassino. Era na porta de trás, senhor. Era o Hitman. Era o Hitman, velho. Cassino. Era o Hitman, mano. Putz. Era o Hitman. O homem da máscara. Eu sei quem ele é agora. Eu percebi isso quando ele veio em minha ajuda novamente. É o seu pai. Quem é o seu pai? O homem da máscara é ele, meu pai. Caraca, mano. Eu sou o seu pai? Que isso, Daniels? Como assim você é meu pai, mano? Meu pai não morou na Inglaterra. Que história é essa? Obrigado pelos 250 bits, mano. Valeu de coração, viu? Eu achei que fosse pra que... Desse pra quebrar aqui, mano. Parece que não, né? Sair da mina. Mas eu já voltei pra essa mina! Mina! Achei um papel. Alguém aqui... Alguém me seguiu até a mina. Espero que possa depositá-lo. Esta mina é como um labirinto. É fácil se perder aqui. Assim que eu sair daqui, vou vistoriar Maria. Ela disse que vivia em uma cabana no rio. Não muito longe do pântano. Caraca, deixa a Maria em paz, mano. Deixa a Maria em paz, velho. Mas o que? E onde? Eu não entendo. O que tem que ter a ver com as pessoas mortas e o acidente? Eu tenho que falar com essa mulher. Especialmente se o detetive deram o seu testemunho. Há 10 anos. Espero que ela ainda esteja vivo. Agora dá pra quebrar. Dá pra quebrar. Live errada, desculpa. Caraca, seu pai faz live? Calma, seu filho faz live. Calma. Você tem filho? Seu filho faz live, Daniels? Quantos anos ele tem? Ai, acabei de sair da mina. Mina! Ô, parabéns aí pelo bebê, Daniels. Que isso, mano? Parabéns, viu? Tem algo na água. É melhor eu fugir. Você é melhor eu fugir. A tosse foi essa, mano. Parece uma tosse estranha. A tosse não é compatível com a voz do personagem, não. Sai, 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 Jirigotango. Ele era mal. Uma alma mais escura. Eu orei a voz, ó Senhor, por misericórdia e libertação. Que Deus me ajude. Eu consigo ouvir, mas não tem ninguém aqui. Tô suave, deixa essa missão com o Fall. É, chat, tá difícil, mano. Ah, não, eu não sei se eu vou conseguir ter os 15 filhos que eu queria, não, mano. Falar pra vocês, tá difícil, viu? Queria 15. Mas eu acho que eu vou parar em um só. Não, zoeira, acho que... Tá difícil. Senhor? Ó o jacaré. Parece que tem algo no ar. Algo grande. Eu deveria ficar longe. Mas eu tenho que ir ali, não tem? Atravessar o pântano até a casa de Maria. Maria, Maria, eu não... É uma flor que eu quero. Nenha Maria... É um elefante na água, mano? É um elefante precisando de ajuda ali? Ué. Cara, eu não sei onde eu vou, não. Então, parece que... Acho que é ali mesmo. Cara, eu não sei onde eu vou. Eu não sei. Agora... Agora é dois. Quando ele estiver indo embora, eu vou. Olha lá. Ai, 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 ai. Gente, também duas mordidinhas. Que tipo de bicho é esse, mano? Um peixe que grita. Vai de F? Não vou, quer ver? Agora, olha. Corre, Mulher Maravilha! Corre, corre, ai, 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 meu bumbum. Ai, nossa, doeu. Estou assado. Nossa, chat. Estou distraído. Socorro! Socorro! Ai, enrosquei em alguma coisa. Nossa, mano. É uma sereia. Eu achava que as sereias encantavam a gente. Essa aí está me assustando, velho. Dois jacarés foram passear. Eu achava que as sereias encantavam, né? É uma múmia. Estou distraído. Não distraiu porcaria nenhuma. Não distra... Eu fico... Espera, espera. Deu certo, deu certo. Eu enganei a morte. Eu sou um sobrevivente. Eu enganei a morte. Ai, desculpa, chat. Eu gritei pra tirar a minha ansiedade. Eu estava muito ansiedado. Sai, jacaré! Morde a sua avó. Tadinha da sua avó. O diário foi atualizado. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Morde a sua avó. Tadinha da avó, né, mano? Vocês ficam com vontade de gritar quando vocês estão muito ansiosos? Vocês ficam, chat? Com as vontades assim de dar uns gritos, uns berros. Ah! Tinha alguém aqui? Eu vi. Mãe. Mãe. Ai. Ai, eu estou vendo coisa. Mãe. 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 Ó, o bicho ainda existe Corre, chat Corre, que a velha tá atrás de nós A gente tava ali Corre, mulher maravilha Corre, corre do Superman Superman ficou fraco O Coringa jogou Kriptonita Ah, eu não acredito nisso Hum Chat, tive uma ideia, ó Não morde meu papo Obrigado Quase que mordeu meu papo Eu fui pro lado errado Eu não sei onde eu tô indo Sem querer eu errei o lado, mano Eu tava indo certo Eu voltei porque eu achei que eu tava indo errado Ela me deu um beijinho, chat Aí eu afoguei Porque, né, eu não sei nadar Eu não sou peixe igual a ela Ela só me ama Ó, morde a sua avó Não pega no meu popô Eu tento pegar meu popô aqui, mano Eu não gostei disso, não Vai lá, vai Vai lá, vai É ali, ó É ali, ó Força Força Vai Aí Era aqui o tempo todo, cara Superman Superman ficou fraco Ele comeu Criptonita Lex, Luto E o pinguim Ué Aquilo ali tá com cara De que vai prender alguém, mano Ai Ai, ai, ai Parece que o bicho vai quebrar o Jeregotain Pra onde eu tenho que ir, chat Pra onde eu vou Gente, pra onde eu vou Pra onde eu vou Será que eu venho aqui Ali onde ele entrou Tem que ser Ai, tem um portador aqui Ai, ai, ai Ai Eu não quero mais jogar nesse jogo Ele mordi minha língua Tá maluco, tio Que que é isso, cara? Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando me vê Mano Você não falou que tava sem terror? É, então Tava sem terror Fui reclamar, mano Olha o que aconteceu Agora tem terror demais Tem tempo, chat Eu acho que eu fiz caquinha Eu não sei pra onde é Porque eu vou Aonde que eu vou Não tem criptor... Ai Deu Era aqui mesmo? Tomara que sim, viu? Tomei muito dano pra estar aqui É parkour agora? Ah, tá de sacanagem comigo, né, mano? O Falta cheio de provérbios Qual o provérbio que eu falei agora? Ou, sabe isso aqui que me lembra? Vocês já jogaram amnésia? Me lembra uma parte da amnésia Que tem um bicho na água, mano Que quando você tá na coisinha Tipo, sabe? Ó Eu tô sentindo o FPS do jogo Cair nessa parte Onde é que eu vou ter que ir Depois que eu pulo aqui? É ali que eu tenho que ir Atravessar o Pantos Até a casa da Maria Abaixe a laclava da ponte Ai, ai Chegou mais um jerego, Tango E aí, Pequê Ludi Tudo bem? Parkour, chat Parkour Oi, mister Como é que você tá, mister? Não fala mais no chat, não Me dá oi Pareceu a risada das bruxas do Iti Iti Oh, o Iti Iti é bom, né? Atravessar o Pantano Até chegar na Casa de Maria Ué, esse já era o objetivo Não era? Essa é a Casa de Maria? A Casa de Maria no Pantano Mano, mas quem que vai querer morar num Pantano? Me explica Cheio de gosma Obviamente vai quebrar, né? Lá está quem? Maria Será que esse monstro ninguém mais é do que a própria Maria, chat? Quantas Marias? Sai, Maria! Sai Ah, Maria Pô, Maria, na moral Vem cá, dá um beijinho Ah, às vezes Eu vou acreditar Eu peço respeito Pela minhas Marias Ah, às vezes Peço perdão, mano Pelas Marias Mas é que o nome da bruxa é Maria Não tem culpa, mano Aquela bruxa ali Corre, gente! Corre! Cuidado! O Falo não sabe os memes Aí pegou na ferida, hein? Aí pegou na ferida, né? Ai, ai! Minha visão tá turva A miopia atacou Não é ok Não tem mais 1ω! Minha visão tá turma É... Maria! Onde você está, Maria? Um falo está aqui para te ver! Venha cá, Maria! 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 Venha cá, Maria! Maria! Pode estar acompanhando? Sai do Lurk para ouvir isso? É porque o cara está procurando a Maria, mano! Aqui! Ai, de novo não! Ai, Cacilda Becker, meu irmão! O cara está procurando a Maria, que é uma pessoa que está procurando a Maria, que é uma pessoa que está procurando a Maria. O cara está procurando a Maria, que é uma pessoa que está procurando a Maria, que é uma pessoa que está procurando a Maria. Ela vai atrás. Oh, sometimes! Ô, Maria! Volta aqui, Maria! Poxa, Maria. Queria conversar com você. Mano, não acho a casa da Maria nunca, né? Impressionante. Pô, essa Maria mora longe, hein, mano? Putz. Essa é a casa da Maria? Caraca, mas que casarão, hein, Maria? Nossa, que casona. Ai. Vasculha a casa da Maria. Seu pai ensinou que é filho vasculhar as casas dos outros? Não tem ninguém que vive aqui há anos. A mulher acreditou que ela sabia que a nossa família não tinha sabedoria. Eu não tenho ideia do que ela disse. Talvez ela tenha alguma coisa. Algumas práticas. Minha sogra se chama Maria de Fátima. Na época que eu comecei a namorar com a minha esposa, tava no hype essa música aí, mano. Aí quando eu fui pedir a permissão dela pra poder namorar com a minha esposa, eu cheguei lá e falei assim, Oi, Dona Maria, tudo bem? Deixa eu namorar com a sua filha? Aí eu falei assim, Dona Maria, deixa eu namorar com a tua filha. Vai me desculpando a ousadia. Aí eu esqueci o resto. Não sei o que o pedacinho do céu. Não sei o que com pão e mel. Né? Ah, essa porta abriu do nada, hein, mano? Eu vi, eu senti. Eu tava falando da Maria na hora. Vem cá, olha. Eu tenho que escapar da Maria. Por que eu fui na casa da Maria? A Maria não queria receber visita, cara. Ai, que droga. Ela é um fantasma. Ai! Eu sempre erro os misclick, mano. Ai, mano, eu sempre erro esse teste click, cara. A porta bateu e voltou, mano. Você! Oh, e eu que sonhei que eu era amigo do Silvio Santos, mano. Falei pra vocês. Eu sonhei que eu era amigo do Silvio Santos e que ele ia me dar uma casa de presente e dois dígitos na conta. Dois dígitos. Eu falei, caraca, dois dígitos. Antes de eu sair, eu deveria buscar algum tipo de recorde escrito. Maria poderia ter feito a resposta do passado. Eu só preciso garantir que ela não me veja. Mano, foi mais engraçado, mano. Porque, assim, em algum momento eu trabalhava pro programa do Silvio Santos e ele meio que tava se aposentando porque ele tava sentindo que tava na ida dele, que a morte dele tava próxima. Aí, de repente, eu virei amigo dele e tal, nesses últimos momentos. Ele falou, Olha, Fal, você é uma das poucas pessoas que eu prezo muito, que eu gosto muito e eu quero te dar essa casa de presente. Aí a gente foi andando, batendo mó papo e tal. E porque eu vou sair de férias e talvez eu não volte mais, tal, tal, tal. Aí, de repente, mano, ele me chega numa casa, chat. A casa tinha seis andares. Era um prédio, tá ligado? Era como se fosse um prédio. Só que cada andar do prédio tinha um telhadinho, assim, em volta. Mano, parecia aquelas casas chinesas, sabe? Tipo, aqueles templos chinês. E aí, o primeiro andar era a garagem, cabia quatro carros. O segundo andar era a sala, mano. Era uma sala gigante. O terceiro andar era a cozinha, lavanderia, essas coisas. E aí, o resto era tudo quarto, mano. Os outros andares eram tudo quarto. Aí eu falei, Caraca, nossa, vai ser maravilhoso. É claro que eu aceito esse presente, não sei o quê. Aí, ele falou que ia me dar dois... Eu tinha que prometer que eu ia manter a característica da casa, que ia ser muito legal. Aí, depois ele foi embora, mano. Na colônia de férias dele, tava ele e o Roberto Justus viajando num caminhão house. Era um caminhão house. Não era um... Era um caminhão casa, tá ligado? Era uma casa dentro de um caminhão, mano. Mano, foi absurdo. Aí ele ia viajar, mano. Eu não sei. Depois eu acordei, mano. Mas é meio bizarro, tá ligado? O bagulho ficou meio louco, mano. Mano, eu tô lembrando... Eu lembro da casa até agora. Depois eu vou desenhar no paint a casa, pra vocês verem, mano. Depois eu vou desenhar no paint, mano. Ai, que susto. O cacinho tá maluco. Eu não posso lockpick. A Lia sempre tem a chave na ela. Talvez, se eu for cuidado com ela, eu posso pegar ela. Como que você vai ser cuidadoso? Você pensou que eu não ia saber? Que eu sou apenas um cacinho, que não quer me acreditar? Santa mãe de Deus, só você pode me entender. Eu sempre quis ser boa pessoa que deseja mal a ninguém. Mas eu não tenho tanta misericórdia no meu coração para dar a outra face pra esses filhos da mãe. Quando teve a explosão na mina, eu e meu marido foi enterrado nela. Eu não pedi nada mais do que uma pequena compensação. E o que eu recebi? É, Maria, não recebeu nada. Não. Não é um paciente porque eu estou aqui. Eles... Não, eles não sabem o que fazer. Mas eles não sabem o que fazer. Maria, calma. Calma, Maria! Vamos conversar, Maria! Maria não quis conversar, não, mano. Eu queria ter que ir pra... Deu mais de um minuto o sonho? Cara, deu mais de um minuto o sonho? Não. Ah, aqui, ó. Você cheguei aqui. Você pensou que eu não sabia? Que eu sou apenas uma velha velha e ninguém me acreditaria? Porque eu não posso parar. Não, 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 não. Corre, da Maria! Corre, corre, da Maria! Corre, da Maria! Corre, corre, da Maria! Eu nem sabia, eu já achei que eu tinha fugido. Pô, isso é um absurdo, mano. Ai, que susto. Eu nem vi que ela tava atrás de mim, mano. Eu nem vi que ela tava atrás de mim, mas... Será que vai voltar de eu pegando a chave e fugindo? A música parou. Eu nem sabia que ela tava atrás de mim, aí eu dei uma... Tá ligado? A música parou. Eu não sabia que eu era só uma velha, antiga, e ninguém me acreditava. Eu sei que eles eram atrás de mim, mas eu sei que é isso. E eles eram atrás de mim, mas não é fato, porque eu estou aqui e eu posso ver, eu posso ver todos. Eu sei o que eles estão acontecendo, mas eles não sabem. Eu sei, eu sei. Eu sei que eles estão aqui. 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 Ah, e se eu cair no buraco? Ah, tem um caminho aqui que eu não vi, ó. É um terço. É um terço. É um terço, é um terço. Isso não é apenas uma casa abandonada. Um pouco terrível que aconteceu aqui. Eu posso sentir isso. O mal aqui está morto. Essa mulher já está morta por um longo tempo. E ela não resta até que ela me matasse. Eu tenho que sair daqui rápido como posso. Eu não estou seguro aqui. Eu preciso sair daqui dessa maldita caixinha. Agora a Maria vai pegar ali pelas caixinhas. Maria, o que você fez, Maria? Ai, vai ter que derrotar a Maria. O que você viu? Conte-me! É a impressão. Minha olha, ele está tentando matar um defunto. O que é isso, cara? Não era o velho Hyde. Foi ele que matou o próprio diabo. O pai dele mesmo. Foi o pai dele que matou as pessoas. Aí você está. Espera! Parabéns! Você ouve? Seguir o homem mascarado. Isso é meu pai. Então quem? E por que ele fez isso? Quem é ele? Por que ele foi assassinado e matou? O que isso tem a ver com eu e minha família? Quem se esconde atrás dessa máscara? Cristo, eu não posso deixar ele escapar. Será que é ele mesmo? Ele lutando contra o passado dele? Alguma coisa assim? Será? Cadê o Cap? Mano, você está procurando um lugar errado, né? Você deve saber de outro streamer. Vai na live de outro streamer. Não aqui, mano. Eu tive um encontro com a morte. Acordaram no fundo da... Opa, quase que eu li isso aí, mano. Que absurdo. Bem ao lado de um cadáver. Além disso, eu também encontrei uma evidência. Oh, está quase acabando, hein, gente. Estamos quase no capítulo 13, hein. Não, porra! Não faça isso comigo agora. Parabéns! Ai, tem que clicar. Clica, 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 clica. O vidro não está quebrado. O vidro e a kriptonita. Vai, filho. Abre. Abre. Vai. É tão difícil ser inteligente, mano. Não é possível, viu? Viu? Entendeu? Entendi, mano. Mas aqui não pode não, tá? Não abre. O vidro não abre, cara. Eu estava clicando. Eu estava tentando abrir a janela, mas não abre. Cara, eu estava tentando abrir a janela, mas não abre. Cassino, mano. Eu estava clicando para abrir a janela, mas a janela não abria. Nossa, jossa. Não. F***. Não tem que quebrar, não. Parabéns. Sei lá. Deve ter. Ou não, vai saber. Tá, ó. Aí eu me solto, né? Clica, 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 clica. Aí, cliquei. Beleza. Aí, eu clico aqui, ó. Não. Não. Gente, não tem explicação, mano. Não tem. Ó. Deve ter outra coisa, né? Arrasta, então. Gente, eu estou tentando, ó. Cliquei e estou tentando arrastar. Não está indo. A mãozinha. Porque a mãozinha, ela pega o bagulho ali do outro lado. Não tem nada a ver com isso aqui. Vai para o outro lado. Cassino. Oh, na moral. Morri. É assim mesmo, Jack? Você que já é pro-player nesse jogo, é assim mesmo? Oh, f*** do... Chegue na superfície. Ó, clica, clica, clica. Aí, cliquei. Beleza. Eu acho que eu lembro, mas você vai descobrir. Então, eu tentaria abrir aqui, porque já que é de rodar manivela... Opa, peguei um item no inventário. Descobri, gente. Uau. Pega a arma, dá um tiro no vidro. Vai lá, vai lá, pega a arma. Mano, mentira. Caraca! Corre, corre, maravilha. Corre, corre do Superman. Superman, Superman. Ô, lupa. Mano, nem faz sentido a arma atirar embaixo d'água, mano. Embaixo d'água nem tem oxigênio. Volte para casa. Aqui foi onde a mina desmoronou, né? Olha lá, ó. Mas, pra onde que é a minha casa? Onde é que eu vou? Olha o trator desmoronado. O cara saiu d'água parecendo um golfinho, impressão minha. É o falfinho. A casa, Emma. A casa, Emma. Só um pouco mais. Eu consigo chegar nela. Eu tenho que conseguir. Sorte que eu tenho uma picareta, ó. Toma! Toma! Quebrei a pedra porque eu sou profissional em quebrar. Kailani, cuidado com esse caps lock aí. O bot vai te pegar, viu? Eu vi que você já escreveu várias vezes o caps lock ligado. Desliga o caps lock na hora de escrever. Ai, meu Deus. Crianças? Oh, não. O que está acontecendo? Onde está chegando? Onde está chegando? Emma? Emma, você está aqui? Emma! F***, eu não acredito. Estou muito tarde. Ele está levando ela. Você teve que lutar. Eu te deixei com a perda de aquele c******. Emma, eu deveria ter sido aqui. Eu deveria ter protetido você. Encontrar a Emma. As traces estão indo para o baixa. Encontrei a Emma. Onde ele levou ela? Nosso baixa? Por que? Eu fui dessa maneira. Ele conhece essa casa. Ele conhece essa casa. É o pai dele. Olha lá. Nossa, chate. O telefone da Emma. Ou é o gravador da Emma? Ou é o gravador dele? Será que é o irmão gêmeo dele que ficou trancado no quarto por anos? Que está vindo se vingar? Quem é você? Você não vai me deceivar mais. Nós acabamos isso hoje. Cacilda Becker, mano. Pessoal, lembrar vocês, mano. Se vocês forem fazer compras na Amazon, lembrem de comprar pelo meu link de associado que eu ganho comissõezinhas, mano. Me ajuda pra caramba, viu? Se vocês forem fazer alguma comprinha lá e estiver de bobeira... Opa, deixa eu comprar pelo link do FAO. Volta aqui, pai. Não some, pai. Ai, pai. Você sumiu, cara. Ele está ali. Ele está ali. Ai, o clima está tão tenso, né? Ai, a pousada de novo, Shud. Essa pousada aí tem alguma história pra contar, viu? Entre na pousada. Como é isso possível? O que está acontecendo comigo? Você está ficando maluco, cara. Você está ficando maluco. A verdade é essa. Você está ficando maluco. Olha, como que está o clima aí? Atualmente está quente. Como estou vendo ele de novo? Pobre velho escondreiro. Eu nunca esperava que você fosse bem, Morton. Mas isso... Foi ele, Jacob. Foi ele. Quem? O meu. Isso também foi ele. Eu vou te sair daqui. E você me diga tudo. Passe. Caraca, ele está só... Por aqui. É isso. Esse jogo me lembra anestesia? Amnésia? É verdade. Eu tinha comentado isso mesmo. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse. Você é um pouco mais de novo. Você não pode vir aqui. Isso é um trabalho para os homens. Eles vão para o fundo. Eles vão para o fundo. E se arrem. 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 Para o arrem. E se arrem. Saia da mina Eu tenho que pegar a picareta De alguma forma eu preciso pegar a picareta Gente, eu peguei a picareta É o mundo invertido, mano Invertiu? Invertiu Invertiu? Invertiu? Invertiu Três horas agora pra passar desse puzzle? Achei sem querer, mano Pode, Mulher Maravilha Olha, chat, deu numa escada O jogo tá ficando caótico, hein, mano A gente tá perto do final Você realmente quer sentar na escuridão? Você gosta de romper as regras? Desculpe-me, pai Não vai acontecer de novo Onde você vai agora? Up Certo Por favor, eu vou cando se você não me deixou Eu me desculpe Não se desculpe, Nicolas Ele vai se desculpe O que? Quem está lá? Nós temos que nos ajudar O mundo todo está contra pessoas como nós É tudo minha culpa Não, não É não É o seu voto E eles vão pagar Você é o homem antigo e os outros? Não, não, não Nós não podemos pensar assim Nós podemos fazer qualquer coisa Desde que ele disse que você arruinou sua vida Desde que ele começou a te segurar aqui Eu merecei Eu merecei Ele me desculpe Ele me desculpe Ele me desculpe Ele não quer que ela tenha você O homem que mais respeitado Deu Cão do É o tempo Para a vencer Primeiro eu vou F*** O que você diz? Eu sei onde o velho Ele mantém as dinamite O que você diz? O que você diz? O que você diz? O que você diz? Diz O que você diz? Ah 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 O Cherokee Homies Será que foi ele que causou o acidente então? O que você diz? As lutas com as minhas São apenas coisas que desaparecem dentro do seu Mas os vistas também Você deveria me ajudar e não me entrarem em problemas As pessoas estão em problemas. Você vai ver isso quando finalmente abrir seus olhos. Agora é hora de eu abrir o fogo. Abrir o fogo. Oh, meu Deus. O Kock está pegando fogo, chato. Você está voltando, Nicholas. Você sabia que você não poderia escapar e punir-me. O pai? Como isso é possível? Caraca, mano. Ficou meio estranho essa faca aí, hein? Ficou um pouco esquisito essa faca. Ficou um pouco esquisitinha essa facinha, mano. Ficou um pouco esquisitinha essa facinha, mano. Mata. Ficou. Ficou! Ficou! Corre! 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 O que é isso? Não, 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 não. vai, clica, 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 clica. Papai! Papai! Me ajuda, papai! É o Goku? O pai dele é o Goku? Ah, sometimes! O chat lascou. Mostrou a língua pro pai. Cara, que porta dura! O mouse tá de F. Tá dando ruim o mouse, mano. Ai, papai! Papai, não me tranca, papai! Eu tenho medo do porão, papai! O porão não, papai! A Maria me protegiu. A Maria matou o pai dele. Foi a Maria? Meu pai, ele tentou me matar, mesmo já estando morto. Eu sei como isso pode parecer, mas eu não estou louco. Foi o que aconteceu de verdade, a pousada, as chamas, o meu pai. Eu me senti novamente como uma criança cuja alma foi rasgada em um milhão de pedaços e depois costurada de volta, só para sentir o sofrimento interminável. Eu só me senti assim quando ele estava perto de mim, então eu tive certeza que era ele de novo. Agora estou no portão. Eu consegui escapar e nem esconder. Aqui, não. Não tem nenhuma maneira de sair desse lugar. Ou talvez tenha. Eu posso ouvir alguns chiados por trás dos muros. Isso realmente está acontecendo? O porão da pousada, chat. O que está acontecendo? Onde está essa voz? Ai... Ai... Nossa, logo no porão, mano, que é fechadinho, você me solta uma dessas, Mr. Daniels? A ver se os subs vão ficar loucos, mano. Adam! Adam! Emma! Emma, você está aqui? Ei, Emma! Eu devo ter perdido a minha mente. Pai? É você, pai? É verdade? Ou é apenas a minha imaginação? Eu estou ouvindo coisas que não existem. Tem uma árvore crescendo. Ai, está me dando arrepio, chat. Eu estou me sentindo arrepiado. Veio do som contagiante. Olha lá. Fantasmas não se veem no espelho. Talvez não seja um espelho. Talvez não seja um espelho, talvez seja um portá. Não há volta. 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 Ouça-me. Não há volta com isso. Eu sei o que você fez. Eu segui o caminho do seu crime. Eu veni para todos os lugares que você tem arrepiado. Há apenas uma coisa que resta um mistério. Por que? Isso é além do meu entendimento. Muitas pessoas morreram. Diga-me. Por que? 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 É ele mesmo. Eu suspeitei disso. Ele é o garoto do quarto escuro, mano. E ele tinha dupla personalidade. Ele era bipolar, velho. Ou seja, esses pensamentos que ficavam martelando na mente dele, era um espírito que tentava tornar ele maligno, tá ligado? Ele era uma esposa de mineração e um buraco que desejava todo o pior. E, por último, não mais o menos, o juiz. Um traficador e um escondelador. Eu vi mais pior. Certo, seu pai. Uma verdadeira modelagem para aquela pequena comunidade. Eu sei que eles não eram bons pessoas, mas o que você fez para eles... Eu nos protegi, não você vê? Eu salvou sua vida. Eu salvei sua própria vida. Ou talvez... Ou seja, você é apenas um sadista sanguíneo, que procura a culpa em outros, para dar a culpa em seu próprio. Você sabe onde você estaria se não fosse para mim? Nessa escuridão. O velho velho estaria pôr no seu morro, e todo o Blackstone ainda estaria cheio de verminas. Talvez. Mas isso não é uma desculpa. Eu não preciso de uma. A escolha é simples. Você deixe os verminos separem, e eles vão levar o mundo, ou você os derrubar, proteger os velhos. Eles vão te chamar um lunático. Então, o que? Tem que haver outra maneira. Como o que? Você vai secar suas mãos de tudo? Você vai esconder de uma humanidade em uma cava? Você vai cair de uma maldita para o passado? Caraca. E aí, Kenshin, desnecessário? Como é que você está? Cara, esse jogo está bom, hein, mano? Eu tenho que tomar uma escolha? Pegar a personalidade do mal? Aceitar a verdadeira natureza? Eu não sou do mal! Eu aceito a minha verdadeira natureza. Eu não vou me desculpar. Eu não vou me desculpar. É hora de acertar a verdade sobre mim. Ou seja, terrível que seja. O jogo está bom, mas se ele fosse perfeito, se chamaria Fall. Pense nisso. É verdade. Mas já tem um jogo perfeito. É o Fall Guys, né? Há uma linha agora entre eu e você. Você se tornou um prisioneiro e é melhor você começar a cooperar. O que você está falando? O que você está tentando conseguir? Eu sou o que me perguntando perguntas aqui. Nome. O que tipo de jogo ruim é isso? ANSER, por Deus. Emma. Emma Stevenson. Realmente. Nadia Kamaeva. Em 60 anos, você se tornou treinamento em um dos centros de KGB na Rússia. Você ou não? O que? O que treinamento? Onde está meu marido? Adam! Vamos! Vamos recuperar parte do relatório. Talvez tudo que ela me disse foi uma mentira. O KGB chamou as mulheres de Sparros. Eles seduam os americanos para relar informações para a inteligencia soviética. Eu realmente era tão perfeita por amor? Onde você conseguiu isso? Quem te enviou? Ela não falava. Mas ela não afirma as afirmações. O que aconteceu? O que você fez comigo? Adam! Você... Por que? O que aconteceu com você? Há muitos anos atrás. Mas você estava atendendo todo esse tempo. Adam, o que aconteceu com você? Por que você está falando assim? O Nicholas era meu grande-grandfather. Mas você acredita? Seu diário abriu meus olhos. Você tem que ser muito cuidadoso em que você confia. O mundo está cheio de beijos. Prontem-se! Você é delusional! Eu sou eu. Você me ouve? Eu sou a sua esposa. Nós estamos esperando um bebê. Lembra? E a guerra... A guerra criou front-linhas mesmo em nossas casas. Em nossas casas. Qualquer pessoa pode ser o cara ruim. Mas às vezes... Por favor... Matar Emma? Suicídio? Calma. Ou eu mato ela, porque ela é uma espiã. Ou eu me mato... Entendi. Tem mais alguma opção, não? E se ela não for uma espiã? Não. Tem que ter mais uma opção, mano. Mata do mesmo jeito. Mas ela está grávida, chat. É duas vidas ali. Não é uma só. Caraca, velho. E a criança? O que a criança tem a ver com isso? Tadinho da criança. Não vai poder nascer. Dois espiões? Não, cara. Ai, que horror, chat. É mais crédito. Cara... O mas não está na hora ainda... tem que esperar mais uns cinco meses. É threatened. Cara, difícil, mano Se eu me matar, ela morre Porque ela vai ficar presa ali, né? Quem vai me soltar ela? Ninguém, né? Né? Mano, nada faz sentido, cara Nada faz sentido Você causou todo problema, se mata Tem esse ponto, né, mano? Desmata ela? Caraca Caraca, mano O jogo desgramado, olha o que ele tá fazendo eu fazer Eu não quero escolher, não, chat Eu não quero escolher, não, mano Fiz que vai atirar e erra Eu vou fingir que vou atirar, então Eu vou fingir, tá, chat? Eu vou fingir Eu vou fingir que vou atirar em você E vou errar, tá? Errei, errei Eu juro que eu errei, eu errei, chat É que apagou a luz bem na hora que eu atirei, você acredita? Nossa, chat Mais um outro final agora? Deu em nada Não em nada É hora de procurar Onde? Obrigado.